Estamos de volta com o programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, falando diretamente da Ferraz Engenharia. Esse nosso quadro gerando desenvolvimento. Desenvolvimento nós geramos pra você, trazendo mais comodidade, trazendo sempre novidades. E a Ferraz Engenharia é sinônimo de compromisso também de desenvolvimento, de progresso e está trazendo Estúdio One pra você. E quem vai falar a respeito é o Daniel Vitor Lousada Ferraz, ele que chega de Fortaleza e está com esse grande empreendimento aqui, um grande lançamento, mas uma grande novidade também em termos de mercado, não é? Tudo bom, amigo? Tudo bem, tudo bem, Marcelo? Boa noite a todos os ouvintes do programa multimídia. Queria agradecer essa visita aqui a gente, queria nos apresentar um pouco. A Ferraz Engenharia é uma empresa que já tem 7 anos no mercado de construção, é nossa origem em Fortaleza. Temos alguns empreendimentos já lançados, algumas das entregas e estamos agora apostando aqui no mercado de Juazeiro. Esse mercado que se mostrou desde o momento muito acolhedor com a gente, os parceiros nossos, os arquitetos, a parte de vendas, que é o Luciano Carrocante, imóveis. Todo esse conjunto de fatores foi decisivo pra gente vir pra cá. Então nós estamos aqui em Juazeiro, já está com dois anos que nós estamos aqui, mas com lançamentos começamos esse ano com Porto Monte, que é um empreendimento que fica aqui na Lagoa Seca, empreendimento de 44 apartamentos, já foi vendido boa parte dele, já estamos em obras iniciadas, aceleradas. Começamos a obra dois meses antes, então esperamos entregar até com certa credência em relação ao prazo. E estamos lançando aqui agora o Estúdio One, que é realmente essa ideia inovadora que a gente formatou aqui pra Juazeiro, vendo exatamente o que faltava no mercado nesse sentido, que são apartamentos compactos, apartamentos funcionais, práticos e com baixo custo de manutenção. Isso é muito bom porque justamente nós estamos aqui no centro do Nordeste, né Daniel? Então as pessoas passam por aqui e às vezes precisam não só de comodidade, mas as coisas mais adequadas, mais organizadas, mais rápidas. Exatamente, é pensando nisso que a gente lançou o Estúdio One, pra pessoas que passam a semana em Juazeiro, passam dias esporádicos, pessoas que venham trabalhar, estudantes, então o foco é exatamente esse público, público funcional, que venha a trabalho, venha a estudo, venha a alguma missão em Juazeiro e que tenha essa rotina, que venham aqui com a gente, um ponto estratégico no Nordeste. Realmente Juazeiro hoje está geograficamente localizada no centro do Nordeste. Então esse serviço que já tem aqui, serviço de hospitais, serviço de universidades, foi que trouxe esse grande desenvolvimento. Então apostando nisso, a Ferrari Engenharia está lançando agora no mercado o projeto Estúdio One, que realmente são apartamentos compactos, muito bem divididos, com serviços de primeira necessidade e com custo fixo muito baixo. E são assim como um residência service, quer dizer que a gente vai ter serviços dentro do próprio local, a gente pode se servir dessa oferta, por exemplo? Pronto, são serviços básicos que vão desde lavanderia, com room service, que é a parte de arrumação de quartos, restaurante, piscina, fitness e o mini auditório. São serviços essenciais onde na corrida do dia a dia você não tem como ter esse pessoal, então você contrata só sob demanda, o que você for usar você vai pagar só sob uso, se você vai arrumar deira 12 vezes na semana, só paga duas, lavanderia é só o que você usa. Então é nesse mercado de baixo custo e de funcionalidade que vem o Estúdio One e o Pé de Juazeiro. Então o que você vai gastar fixamente no condomínio é só o condomínio mensal e os serviços serão pagos de acordo com o seu uso, reduzindo muito a questão do custo fixo do empreendimento. Exatamente, porque alguns acoplam, você tem que pagar uma mensalidade por todos esses serviços que às vezes você nem utiliza. Então quer dizer, se você não está em Juazeiro, você não precisa pagar uma arrumadeira, se você não está aqui não vai pagar a taxa de auditório que seja dos outros serviços oferecidos. Isso aí, a gente está fazendo isso, já tem que pensar nisso, que as pessoas não têm essas pessoas muito fáceis, que são serviços básicos para a pessoa ter uma convivência tranquila no armamento. Então ele contrata somente o que for usar. Então fica realmente um custo muito reduzido, você consegue controlar os seus custos e ao longo do prazo torna esse investimento muito viável para a região. E agora Daniel, tem várias plantas, não é uma específica? Nós temos seis tipos de plantas, onde vai variar o tamanho e a disposição dos cômodos no apartamento, para poder dar uma facilidade na pessoa na hora de escolher de acordo com a sua necessidade. Temos também mobiliado, nós vamos entregar o apartamento com algumas mobílias, que são mobília da cozinha, do quarto, com guarda-roupa e do banheiro. E também são opcionais no quarto? Nós vamos entregar uma mobília básica, que é uma mobília geral, e cada cliente que queira fazer alguma personalização, ela fica a critério para personalizar. Agora uma coisa que chama a atenção é porque todos os apartamentos, a imagem principal é a do Padre Cícero, é a do horta do Padre Cícero. Tem vista 100% panorâmica do Padre Cícero, fica localizado ao lado da ABB, então é uma localização muito alta, é um local estratégico que a gente escolheu lá, fica do lado da faculdade, perto de todo o comércio da região, é uma região tranquila, é realmente habitacional, é um local tranquilo, tem a vista 100% para o Padre Cícero. Inclusive outros grandes empreendimentos estão nessa região valorizando também, né? Então a gente consegue ver muitas mansões, casas grandes, casas de muito bom padrão, muito bom gosto, restaurantes bons, tem perto de lá. Então assim, é uma região habitacional, bem localizada, porque fica perto de tudo e você consegue ter um sossego para poder morar, realmente. Daniel, e outra coisa que a gente ia falar é desse design, que ficou maravilhoso, ficou arrojado com movimento, né? Então quer dizer que você traz também uma novidade no visual da obra. É, a gente procurou exatamente isso, dar uma movimentação na fachada, fazer uma curva realmente que valoriza muito a questão da fachada, fica muito bonita, é uma fachada que é dimensional, ela faz uma curva ao longo dela, então assim, ela valorizou muito. E conseguimos colocar, repetindo aqui, todos os apartamentos virados para o nascente e para vista permanente para o padrecismo. É muito legal o que você estava falando aí, eu acho que para estudantes também, não é para eles que vêm, para os pais, que vêm a família de vez em quando, né? Eu acho que é uma república repaginada, onde você vai ter um serviço, onde você pode ter uma comodidade. É, tem uma comodidade, exatamente aí, a facilidade muito grande com o serviço, sempre à mão, a questão do financiamento. Nós colocamos uma tabela de venda muito flexível, uma fixa mensal que vai a partir de R$ 549,00, então assim... É basicamente um aluguel isso que se paga? É basicamente um aluguel, exatamente isso. É basicamente o valor que você paga no aluguel, onde você está num bem próprio, e você vai estar pagando uma parcela mais, um apartamento próprio seu. Para investimento é uma excelente oportunidade, inclusive nossos clientes que estão comprando, a maioria é como investidores, porque vem no nosso produto uma grande possibilidade de ganhos futuros, porque realmente tem uma liquidez alta, ele vende logo, ele atinge o público mais facilmente, porque ele tem um leque de bulo que é muito grande. E, assim, essa outra questão que também a gente está fazendo, porque olha que a gente vê, Studio One, Residence Service, a gente fica com medo do preço, não é? A princípio, será que é casa? Quer dizer que com menos de um salário mínimo, a gente consegue fazer parte desse... Eu acredito que seja um público seleto também. Exatamente, a gente procura isso. A gente conseguiu colocar uma parcela bem baixa para poder realmente entrar na viabilidade e fechar a conta, como diz o outro mesmo. Para poder atingir o público que a gente preveu, que são estudantes, são realmente empresários, são pessoas que vêm a Juazeiro realmente trabalhar, morar com alguma função que tenha, que queira praticidade, rapidez nos serviços e presteza na organização do empreendimento. E agora, rapidinho, a gente vai dar umas dicas aqui, pessoal, porque logo já começa lá o stand, não é? Nós estamos falando de um pré-lançamento, logo vai ter o lançamento oficial, não é, Daniel? É, isso aí. Nós estamos começando a questão de marca e divulgação agora, nós vamos fazer o lançamento oficial quando o stand estiver pronto, mas, a princípio, quem quiser se informar mais, pode entrar no nosso site, www.ferraisingenharia.com.br, ou então ligar para o nosso escritório, que é 3312-1806. Esse telefone útil do Luciano Cavalcante é quem está à frente das vendas do Estúdio One. A gente gostaria de mandar um abraço também para o Luciano Cavalcante, para toda a equipe, para o Ricardo, para as meninas, os meninos, que fazem um trabalho, um diferencial, um atendimento diferenciado para você. Então é só você ligar 3312-1806 e vai conhecer, não é, o Estúdio One. E olha só, se você também quiser passar aqui e obter um desse, que é um folder, digamos, um folder book, não é, belíssimo também, de muito bom gosto. Olha o Padre Cistro aqui, justo já, nessa abertura. E a gente quer parabenizar a você, Daniel, a equipe toda, a sua família, não é, por estarem envolvidos aqui neste desenvolvimento do Cariri, que é excepcional. Eu queria agradecer também a todos, eu queria agradecer a você, Marcelo, também, essa oportunidade de ter nos dados. Eu queria agradecer a população de Juazeiro, do Cariri como um todo, pela ótima recepção que está feita com a gente, o pessoal entendeu a ideia, estão vendo que nosso trabalho realmente, como o nosso lema, é compromisso, transparência e ética, a gente tem esse foco na nossa empresa, a gente está aberto para contatos, para diálogo, o cliente vem aqui no escritório da gente, a gente atende, marca uma reunião. Assim, essa facilidade é que a gente procura ter, essa transparência com o cliente, com toda a clareza do nosso trabalho, visita a obra, o cliente está aberto a visitar a nossa obra, querer trocar algum produto, pode chegar aqui na consultora, solicita, troca, a gente faz. Então, assim, é esse contato pessoal, esse contato mais caloroso que a gente chama, que a gente trabalha com essa ideia. Então, assim, foi realmente esse ponto que também nos trouxe o Juazeiro, foi esse calor humano que a gente vê aqui. E estamos colocando a nossa pronta disposição na sociedade, a nossa empresa, a Ferraria de Engenharia, temos aí empreendimentos para ser lançados ainda, de análise. Então, assim, nós estamos realmente entrando no mercado para ficar, já viemos de Fortaleza, então, somos os novos Juazeiros, mas já estamos entrando para ficar. Então, qualquer conhecimento mais sobre a gente, no nosso site você consegue entrar, tem nosso telefone, nosso contato, dúvidas, e-mail, você pode passar e-mail no site, tem contato no site, você pergunta, a gente responde, o e-mail que chega no meu e-mail pessoal. Então, eu, quem administra sou eu, já respondo, fiz questão disso para poder ficar uma coisa mais direta. Então, nós estamos aqui no mercado mesmo, viemos para ficar, novamente estou falando, e brevemente teremos outros produtos, o Estúdio One realmente está sendo um marco no mercado, a divulgação na cidade, assim, e o comentário está sendo excelente, tivemos agora na feira de Trindade, na Expo Gesso, foi sucesso total lá. Então, aí, nós estamos aqui disponíveis, o que precisamos ajudar, estamos aqui na disposição. Valeu, obrigadão, e parabenizando você, um jovem empresário, não é, antenado com o progresso, e, obviamente, também, apaixonado aí, pelo que eu já estou vendo, pelo Caridi. Foi, muito obrigado, e a gente se vê novamente aqui no Multimídio. Com certeza, eu queria agradecer a todos, mais uma vez, uma sério obrigado, e nos veremos em breve. Sem dúvida, Estúdio One Residence Service, para você, essa inovação no mercado imobiliário, em Juazeiro do Norte. Você que vem a trabalho, você que vem a estudo, precisa conhecer, você que quer investir também, precisa conhecer, essa grande oportunidade. Telefone de contato, Luciano Cavalcante, não é, 3312-1806, 3312-1806. E aqui no programa Multimídia, você vai vendo passo a passo, o andamento dessa obra, desse projeto, pode ser o seu projeto de vida, pode ser a realização, do seu sonho, e a concretização, no futuro, bem próximo. Fique ligado, programa Multimídia, Ferraz Engenharia, para você, no Gerando Desenvolvimento. É bom de resatória, em Juazeiro do Norte. E se você está, and feel the love, 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 love.